Opa, chega mais, daqui a pouquinho bola rolando neste templo do futebol mundial, imagens ao vivo do Santiago Bernabéu, vamos nessa. Eu sou Gustavo Villani, vamos ter o prazer de contar todos os lances pra vocês ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro. Está todo mundo esperando um grande jogo, Real Madrid contra Paris Saint-Germain. Villani, eles estrearam com o derrota e hoje vem pro jogo em busca de uma recuperação pra espantar qualquer fase ruim. Corta o passe, chega bem, recupera a bola. Escalado, confirmado, esse é o Real Madrid. No gol temos Courtois, Militão vai jogar com a lava na zaga. E o time entra com dois jogadores espetáculos no ataque. Mandou pro alto, tirou dali. Carvajal. Paris Saint-Germain, confirmado, escalado. Donnarumma no gol. Hakimi vai começar com Marquinhos no miolo da defesa. E o time entra armado com apenas um atacante. Defende o gol. Escanteu cobrado na área. Em 2018, o PSG conquistou o campeonato francês com cinco rodadas de antecedência. E ainda deu uma goleada na vitória que garantiu o título, Caiova. O detalhe é que o mesmo ônibus que tomou esse chocolate foi o vice-campeão. O time entra no gol. Cuusa na área. Cruza na área. E ela sai pela primeira parte. O time entra no jogo. Carvajal. Sola pra campo pra ele jogar GOOOOOOOL Vini Júnior Tinha que ser ele pra abrir o placar Dois contra um não tem como perder Bola pro fundo do gol Ele podia ter batido direto Mas preferiu fazer o simples E acabou com o Sabinão do governo Dembélé Chega bem, intercepta o passe Lança por cima, lança o perigoso Aí a bandeira, pedimento marcado Vinícius Júnior Roubada a bola, pressão na defesa funciona Valverde Não brinca o goleiro, manda pra longe Tentava o PSG por ali O passe é cortado Aposta a bola, muda de novo Boa bola Boa bola, bola boa, pelo alto Tava saindo da boa jogada Mas não deu certo Bola interceptada Bola interceptada na troca de passe do PSG Rodrigo tem a bola Pressão Pressão, bom corte, recupera a bola no ataque Carvajal Valverde Valverde Chega bem Pra ele tomar a posse de bola na defesa O guarde O PSG vai puxando o ataque Bateu forte Bateu forte Perdeu Galo Encheu o pé Mas sem direção nenhuma Milani Passou longe Carvajal Full da posse de bola Nuno Mendes Nuno Mendes Chega Faz o desarme Arremesso Cruzamento Na área Grupa B Afasta a bola, Carvajal Marquinhos Desarma Na moral O ataque vai descendo Vai ganhando o campo Sobra gol E ele dispara Montou pra fora Ele mandou uma bomba pro gol Passou perto o Caio Mas dava cara a cara com o goleiro Não dava pra ter feito melhor Faltou um pouco de tranquilidade pra fazer o gol Lei da vantagem aplicada A bola do Real Madrid Opa! A volta do que não foi Volta atrás Viu que não teve vantagem Deu a volta Valverde Passa como quer e vai embora Chega Marquinhos e afasta Vantagem Continua com o PSG Falhou Perdeu a posse da bola Arbitragem Arbitragem confirma Mais um minutinho de acréscimo Boa bola, Rodrigo Arbitragem ergue os braços e apita pela última vez Vamos para o intervalo do jogo Tchau 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 O Real Madrid tem espaço para jogar na beira do campo. Atenção. O ataque era. Parecia bom. Eles perdem a bola. O Paris Saint-Germain pode avançar pela ponta. A alta aberta. Enfermeu o Tava Esperto. Dembélé para a área. Oportunidade desperdiçada. Atenção. Escanteio para o PSG. Bom corte. O escanteio parecia perigoso. O esmague de Dembélé. É para fazer. Gol! De voleiro sensacional. Chicotada na cara dela. Militão. Deu no Alaba. Bellingham. Chegamos a marca de 15 minutos. Agora com Bellingham. Bola usada na área. Fibra! No puro! Tempo de raça. O que defesa é essa, Caio? É de muito perto. E Milagre fez correr a rua. A torcida está esperando o gol nesse escandeio. Passa bem o gol de um gol. Sem direção. Só tiro de meta. Esse é o detalhe. Martação em cima. Para ele não ajeitar o corpo na hora de cabeceira. Retoma uma bola na defesa. Uma boa. Vinícius Júnior desce. Está no ataque. O ataque vinha com perigo. O ataque vinha com perigo. Retoma. Modric. Vai jogando como dá. Está sentindo a lesão. Ele vai na pura raça. Epa B. Já bateu a marcação. Gol! Mais uma vez decidindo no ataque. Aproveita a chance. Valverde. Jomeni com ela. Toque para o Vinícius Júnior. Está com os passos para avançar. Olha. Dona Ruta da Manela. Olha só. Valenciada. Partida bloqueada. Está viva. Mano, Mano. Gol goleiro para fazer. Pegou o goleiro. Que defesa espetacular cara a cara. O Benck vai. Desceu da cima do Vinícius Júnior. O Bruno na área. Manda a bola para longe. Atenção direto. Pro gol. Sai direto pela linha de fundo. No gol perigo. Passou muito perto. Vilani. Não aumentou a vantagem no placar por detalhe. Recuperam a posse. Vinícius Júnior. Contra o placar. Contra o relógio. Desce o Real Madrid. Tentou que parte. Vem descendo. Vendo o terreno. No ataque. Que chance. Para matar o jogo. Defendeu o goleiro. Segue o jogo. Caio. Vitória magra até agora. Não tem nada decidido. A bola de passes do Real Madrid. Mas boa. Interceptada. A bola de passas do Real Madrid. Levanta. Tenta a jogada. Bola fácil. Fácil para a defesa. O cruzamento ficou curto. Boa. Barna no ataque. Segue a pressão. Ele deu o gol. Passa que passa por cima do gol. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Entrega a bola. Fácil ruim. 43. Segundo tempo. Vai descendo. Tem apoio. Atenção para fazer. Bela defesa. Bola de endereço. Vai ter escanteio. Últimos minutos. Eles vão em busca do empate. Movimentação no banco de reserva. Substituição. Vamos para o arremesso. Boa bola, Rodrigo. Grande desarme. Para acabar com o ataque. Está aí. O apito final. Deu o PSG. Foi aquele típico jogo decidido no detalhe. Ali, Guga. Isso aparece nesse placar apertado. Mbappé. Um craque. E gostei da fera hoje, Caioba. Fala. Só posso dizer que ele foi o cara do jogo, Milani. Meteu o gol que deu a vitória para o time. Sai de campo cheio de moral. Sai de campo.